Galerinha, já sabe, né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Ai, caramba, caramba! Ai, caramba! Caraca! Um terremoto aconteceu agora de pouco aqui! Caraca, tremeu tudo! Ah, não, meu aquário caiu! Ai, peraí, 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 vou colocar você aqui no lugar. Ai, caramba, quebrou um instante, vou deixar ele aqui do lado. Nossa, ele, caraca, olha isso, ele abriu a minha porta! Ai, galerinha, acabou de acontecer um terremoto aqui, peraí, deixa eu ver se o Pixelossauros tá bem. Pixelossauros, você viu isso? Um terremoto aconteceu agora de pouco aqui! É, você tá bem? O Pixelossauros tá bem, o Pixelossauros júnior tá bem? Ai, ele tá bem? Ai, tá bom, Pixelossauros, qualquer coisa, me avise! Caramba! Ai, tô com medo, tô com medo, tô com medo! Eu nunca tinha visto um terremoto na minha vida e acabou de acontecer agora de pouco aqui no meu mundo. Nossa, olha isso, as cadeiras saiu do lugar, olha isso, onde foi parar a minha geladeira? Ai, tá tudo bagunçado, peraí, deixa eu ver meu quarto, meus brinquedos estão bem, meu quarto... Nossa, a cama foi parar aqui na porta! Ai, caramba, esse terremoto foi forte mesmo, hein? Ai, caramba, caramba, deixa eu ver se lá fora aconteceu alguma coisa... Ai, não, não, não... Nossa, não é possível... Ai, não, ai, não... Vamos ver se não aconteceu nada aqui fora... Ai, eu acho que não, minha casa tá intacta... Ai, 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 minha piscina também tá... Galera, olha isso, tem um buraco aqui! Caramba! Tem um buraco aqui na minha piscina! Ai, ai, ai! Caraca, esse... Esse... Caramba, ele abriu um buraco na minha piscina, esse terremoto! Nossa, ai, eu tô com muita vontade de ver o que que tem aí dentro... Pera, ai, será que eu vou... Pê que se lançaram, se tem um buraco na piscina! Será que eu devo entrar? Tá bom, ele deixou! Ele falou que é pra entrar pra ver o que que aconteceu... É, não deve ter nada lá embaixo, eu espero... Pera, eu vou entrar... Um, dois, três e... Ai... Consegui! Ah, não tem nada! Caraca! Isso daqui é uma caverna! Olha isso! Que estranho! Uaah! Que isso? Oi! Tem uns passarinhos aqui! Passarinho, vocês estão presos? Ai, galerinha, tem uns passarinhos aqui! Será que eles estão presos? Acho que eles precisam de ajuda... Ai, ai, namibica! Ai, 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 ai! Caramba, não! Ai, eu sou do bem! Eu vou te ajudar! Galerinha, eu acho que eles não querem ajuda! Tem uns passarinhos do mal ali no meu buraco da piscina! Caramba! E agora, e agora, que agora eu acho que eu vou ter que pegar a minha lança que tá no meu esconderijo secreto! É a única coisa que eu posso fazer agora! Eu vou aqui e vou já rapidinho pegar a minha lança! E eu acho que eu vou pegar essa armadura também! E caramba, caramba, caramba! Ai, pega aqui, pega aqui, pega aqui! Vou colocar tudo isso! Ai, caramba, coloca aqui! E agora eu tenho um escudo! E eu tenho também uma lança! Ai! Não, eu não acredito! Eu não acredito! Eu... Eu joguei minha lança! E agora, eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Ai, eu perdi minha lança! Pera aí, pera aí, pera aí! Eu acho que eu tenho uma lança reserva dentro do meu... Ai, qual que é? Eu acho que é esse! Isso aqui! Ai, minha lança reserva! Caramba, quase que... Nossa! Eu sou um desastrado também! E olha isso! Olha como eu fiquei com essa minha nova armadura! Eu fiquei muito top! Olha isso! É uma armadura ancestral da época dos homens da caverna! Eu vou mostrar essa armadura para o Pixelossauros! Caramba, ainda eu não limpei esse sangue daqui! Ai, caramba! Ai! Ô, Pixelossauros! Pixelo Junior, olha pra mim! Ha! É! Eu virei o homem da caverna! E eu vou derrotar os passarinhos que estão lá embaixo da minha piscina, tá? Depois eu te explico, Pixelossauros! É! Galerinha, olha! Quem souber de que vídeo que é esse sangue aqui, deixa nos comentários que eu vou estar deixando o coração para todo mundo que acertar! Ai, caramba! Ai, eu tenho que limpar aquele sangue daí! Eu sempre esqueço! Ai, eu vou entrar aqui dentro! Ai, pera, 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 pera! Ai, volta, volta, volta! Eu tenho que fazer uma estratégia! Eu tenho que pensar em alguma estratégia para... Ai, deixa eu ver se tem... Isso! Aqui! Pronto! Eu vou atrair eles com sementes e vou atacar eles depois! Eu vou... Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ai, pera! Vamos lá! Eu vou atrair eles com sementes! Ai, aqui! Olha a semente! Pega lá! Pega lá a semente! Ai, eles vão pegar! Será que eles vão pegar? Será que eles vão pegar? Eu acho que eles já estão comendo as sementes! Ai, tomara que sim! Ah, não! Eles já comeram a semente! Caramba, eles são muito rápidos! Ai, eu vou... Já era! Já era! Vamos matar! Vamos matar você! Ah! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, para de me bicar! Para de me bicar, seu dodô do mal! Ai, seu passarinho do mal! Ah, você morre! Agora! Não! Ai, 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 ai! Ai, eles não comeram a semente! Será que eles não comem semente? Ai, escudo, escudo! Escudo, escudo! Eu tenho escudo e eu não tenho medo de usá-lo! Eu tenho escudo e não tenho medo de usá-lo! Ai, 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 que... Eu tenho escudo e não tenho medo de usar ele! Ai, 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 ai! Ai, para de me bicar! Para de me bicar! Está doendo! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Não posso morrer! Não posso morrer! Não, esses dodôs do mal não vão me atacar! Não, vocês não podem! Vocês têm que morrer! Ai, caramba, galerinha! Eles são muito fortes! Matei um! Espera, falta mais outro! E... Ai, 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 ai! Caramba, caramba, caramba! Eles são muito fortes! Espera, espera! Sobe! Vamos respirar! Vamos respirar! Ai, ai, pera! Ai, caramba, caramba, caramba! Ai, 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 ai! A minha lança está quebrando! Espera, eu preciso arrumar ela! Beleza, beleza! Arrumei a minha lança! Agora só falta... Galera, espera aí! Tinha dois, agora são três! Será que eles renascem toda hora? Ah, não, ah, não! Eu não acredito! Galerinha, isso vai ser impossível! Porque se eles estão renascendo toda hora, quer dizer que eu nunca vou conseguir matar eles! Ai, não, ai, não! Eu tenho que falar isso para os psorossauros, porque eu acho que eu vou ter que sobreviver com um monte de dodô no meu mundo! Ai, eu vou fazer esse teste! Vamos ver se eles vão renascer de novo! Ai, pera, pera, pera! Vamos ver se ele vai renascer! Ai, caramba, morre! Ah, ali! Pera, ele está morto! Você está morto, dodô! Mentira, ele não está morto, não! Ele vai renascer, eu acho! É! Isso mesmo! Galerinha, aqui é o ponto de renascença dele! Eles nunca vão ficar do bem e nunca vão parar de me atacar! Então, a única forma de se livrar desses dodôs é tampando esse mega buraco que está aqui na minha piscina! Mas, galerinha, eu acho que essa é a única solução! Então, se você sabe alguma outra solução, deixe aí nos comentários! Porque eu vou estar usando essa solução para tentar se livrar desses dodôs, beleza? Então, deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos! E, galerinha, essa aventura foi muito louca! Eu nunca ia imaginar que tinha um monte de passarinho de dodô embaixo do meu... da minha piscina, né? E agora eu tenho que resolver isso! Pixelazoros, eu tenho uma história muito longa para contar para vocês! E agora eu tenho uma história muito longa para vocês!